O Bando de Loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio ONG e o portal Leia Já Online. Acompanhe pelo youtube.com.br blog do Vitão. Boa tarde, são 13 horas, 1 da tarde, hoje é segunda-feira, 10 de outubro de 2016, dia de Timão Universitário. Um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com a Web Rádio Coringão. 10 de outubro também conhecido como aniversário do seu viriato, que vem a ser meu pai, ou seja, uma pessoa importante. E é coríntia, né? Siga-nos nas redes sociais, no twitter, arroba Timão Uni, no instagram, Timão Universitário, no facebook, como que fala, Jade? Que fronha, hein? Então, facebook.com.br Timão Universitário, no youtube, no meu canal, youtube.com.br blog do Vitão. Mais tarde você vê esse programa na íntegra e acompanha também todos os programas que a gente fez aqui no NG, na primeira fase, na FAP-SP. Eu sou o Vitor Guedes e tenho nome a Zé Lá. E Zé Lá, claro, vem de Zé L. E ao meu lado tem um monte de gente, mas como o Ricardo Dias paga ali, eles só falam dele. Boa tarde, Ricardo Dias. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a toda a galera aqui da mesa e boa tarde a toda a nação corintiana. Bom, a bola não rolou no campo, mas rolou em quadra, né? Depois o David Brasil, o David Shampoo, vem com as matérias aí do futsal. Tá certo. E hoje temos convidados também no Timão da Laje. Vocês já vão conhecer quem é o convidado. Antes, pra variar, a gente vai começar como a gente sempre começa com as manchetes do Corinthians na mídia, com ela. A Serena, a Zé, a Dalai Lama de Guarulhos, a nossa Furacão. Tem vinhentinha pra ela, Rubens Evaldi Filha? Olha lá. Jard, Jard, Jard. Jard, Jard. Furacão, Furacão, Furacão. Furacão. Furacão, Furacão, Furacão. Bom, vamos então pro Timão na mídia com ela, Jard, Furacão. A luz da torcida corintiana, a gente fala o caso da grande. Vamos livrar, mas sem violência. Timão na mídia. Essas são as principais notícias sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Gazeta Esportiva. Gustavo sente incômodo na coxa e vira mais uma preocupação no Corinthians. Terra Esportes. Corinthians comemora por enfrentar o Santa Cruz longe do Arruda. Folha Metropolitana. Carilha estuda mudanças para encarar o Santa Cruz. Lance. Após renovação, Corinthians decide promover mais um destaque da base. Globo Esporte. Diretor financeiro admite sacrifícios, mas sem loucuras para reforçar o Corinthians. Meu Timão. Corinthians inicia treinamentos na semana visando seis pontos pelo brasileiro. Timão na mídia. De furacão com as manchetes do Corinthians. O Corinthians jogou só na última quarta-feira, né? Com 0x0 o Morfete com o Galo. Um jogo muito ruim. Enfim, gusta gol, né? Praticamente o Baltazar, cabecinha de ouro do século XXI. Fez o gol, enfim. Aí o juiz resolveu anular, enfim. Mas antes da gente falar da Libertadores, da briga para a Libertadores, já que o G4 virou G6, pode virar G7, pode virar G16. Cada dia, como é bom, inventar mais alguma coisa. Vamos trazer para a nossa conversa um convidado muito especial na nossa Laje de hoje. Solta para a gente a vinheta do Papo na Laje. A gente já conhece o nosso convidado de hoje. Papo na Laje. Papo na Laje. O nosso convidado de hoje é o Wilson Pinhata. Escreve Pignata, mas ele é um afro internacional, tem passaporte italiano. Falou, fiquei decorando aqui. Pinhata, dá uma boca. O Wilson, que foi goleiro do futsal do Corinthians em 2000, onde foi campeão metropolitano da Taça São Paulo. Também atuou como preparador de goleiros e hoje atual preparador físico do Sub-20 do Corinthians. Atual campeão metropolitano brasileiro da Taça Brasil Estadual. Bem-vindo o Wilson aqui. O Wilson é melhor que Pinhata, né? Bem-vindo aqui a nossa Laje. Prazer em recebê-la aqui no nosso timão universitário na UNG. Eu que agradeço esse convite. Uma honra estar aqui com vocês, falando para a nação. Corintiano como eu sou, assim, estou muito lisonjeado de estar aqui compartilhando com vocês esse momento. Então é legal. Isso a gente vai falar muito também do futebol, do futsal, enfim, as novidades do futsal. Vamos ouvir o que nossos colegas jornalistas falaram para a gente debater. O Corinthians vai ou não vai? Já o título já é impossível, né? Nem com o MacGyver o Corinthians chegará ao título. Já tem, o Palmeiras abriu 700 pontos. A briga pelo Corinthians é pelo sexto lugar, talvez sétimo. Há uma enorme chance do sétimo colocado para a Libertadores. Além da Copa do Brasil, que o Corinthians ainda está vivo. Os nossos colegas jornalistas, Ginaldo, da Rádio Coringão, Marco Belo, Botarelli, Vessoni, Marília Ruiz, Teleco, gravaram. Vamos ver o que eles falaram. O Corinthians vai ou não vai para a Libertadores? Solta aí, Marcão. Salve, galera do time universitário. Aqui é Marília Ruiz. Nessa segunda-feira, pós-rodada longa, né? Começou quarta-feira da semana passada. O G4 virou G6 e talvez seja um G7. Eu até acredito na classificação do Corinthians para a Libertadores. Mas se o G6 virar G7, quem sabe? A esperança sempre é a última que morre. Essa semana santa, semana do dia 13 de outubro, semana de São Basílio. Vamos ter fé. Uma boa semana para todo mundo e até a semana que vem. Alô, Vitor Guedes, toda a galera do time universitário. Rodrigo Vessoni, mais uma vez. Essa pergunta, se o Corinthians vai para a Copa Libertadores de 2017 ou não, excluindo aí a Copa do Brasil, que há uma chance, difícil, mas há uma chance, porque segue na briga. Em relação ao brasileiro, eu acho que ela vai ser respondida, na verdade, esta semana. O Corinthians pega o Santa Cruz e o América Mineiro. Santa Cruz em campo neutro, com mais torcedor do Corinthians, na verdade, lá em Cuiabá. E o América Mineiro em casa, na arena. Os dois últimos colocados. Se o Corinthians não ganhar os dois jogos, eu acho que praticamente acabou. Eu não vejo muita perspectiva do Corinthians chegar na Libertadores aí, mesmo que a diferença de ponto não fique tão absurda assim, porque você vai perder uma grande chance e você não pode perder essa chance com esses dois adversários. Se o Corinthians fizer os seis pontos, eu vejo como uma possibilidade grande, porque ele vai a 48 pontos, há confrontos diretos ali. Por exemplo, o Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense, então só um deles vai somar. E o Corinthians não vai pegar nenhum confronto direto nesse sentido. Então eu vejo como uma, com essa possibilidade grande de classificação, em caso de seis pontos, ida a 48, e aí ele vai ficar realmente no bolo de novo com todo mundo. Se empatar um desses jogos, por exemplo, ou perder, pra mim a chance fica praticamente nula, porque depois você tem confrontos mais complicados e etc. E aí a chance vai ser, vai ficar muito complicada e muito diminuída. É isso, um grande abraço a todos. Vitor Guedes, grande abraço pra você, um abraço a todos os participantes do Timão Universitário, aqui é Sérgio Botarelli, da Web Rádio Coringão. E pra responder a sua pergunta sobre se o Corinthians vai para Libertadores, a minha resposta é, não sei. Mas tem tudo pra conseguir a vaga. Porque o Corinthians, hoje, é nono colocado, mas não tem uma tabela tão complicada. É uma tabela que dá pra superar. O Corinthians pega na sequência agora Santa Cruz e América Mineiro, ambos praticamente já rebaixados, e tem uma sequência com times que estão embaixo da tabela, ou jogos em casa que dá pra vencer. Por exemplo, Chapecoense, o Corinthians enfrenta dentro de casa. Sai para enfrentar o Figueirense, que é um jogo de possível vitória. Joga contra o São Paulo, que apesar de ser no Murumbi, o Corinthians tem grande hegemonia diante do Tricolor. Então, ainda pega o Atlético Paranaense, que é um confronto direto. Jogo em casa. Então, quer dizer, o Corinthians tem a faca e o queijo na mão, só que precisa fazer a parte dele, né? Porque os outros ainda jogam, por exemplo, o Botafogo tem jogado boas partidas, venceu, por exemplo, o Figueirense fora, que é um confronto que o Corinthians ainda vai jogar e tem a obrigação de vencer, caso queira, uma vaguinha na Libertadores. Mas acho que o grande foco do Corinthians ainda é a Copa do Brasil, porque além da vaga, você tem um título no ano. É coisa que o Corinthians até então não conseguiu. Mas, no Campeonato Brasileiro, acho que o Corinthians tem tudo para conseguir a vaga, mas precisa jogar bem. Se jogar o futebol que apresentou contra o Atlético Mineiro, tem grande chance de vencer esses jogos que eu citei aqui. E aí, cresce a chance de entrar no G6. Valeu? Acho que ainda dá, hein, Vitor? Grande abraço para você e aos ouvintes da Rádio Coringão. Alô, Vitor Guedes, pessoal do Timão Universitário. Aqui é o Marco Belo, da Rádio Transamérica. E o Vitão pediu que eu respondesse a seguinte pergunta. O Corinthians vai ou não vai para Libertadores da América do ano que vem? Primeiro, a realidade. O Corinthians tem chance de ir matematicamente. Claro que tem chance. Não está tão longe assim. Apesar de ter caído para a nona colocação na classificação do campeonato, foi ultrapassado pelo Grêmio e pelo Botafogo depois dessa 29ª rodada, o Timão tem 42 pontos. O Atlético Paranaense tem 45. Três pontos de diferença. Se você falar que o time não tem condições matemáticas, você estará mentindo. Outro aspecto. Pelo futebol, não vai. Porque o Corinthians está jogando menos do que Botafogo, menos do que Fluminense, menos até do que Atlético Paranaense. Esses times que estão lutando com o Corinthians por esse G6, por essa classificação a Libertadores da América do ano que vem. E na visão da torcida, o terceiro e último aspecto é melhor que não vá. É melhor que o Corinthians não vá. Eu sei que é difícil o torcedor entender isso, mas do jeito que estão as coisas no Parque São Jorge. Dívidas atrás de dívidas. O presidente Roberto de Andrade já dizendo que não vai contratar figurão, que não vai formar um grande time nem para o ano que vem. É melhor que o Corinthians não esteja. Primeiro, porque é bom lembrar os ouvintes do Timão Universitário que G6 não é Libertadores. G6 é pré-Libertadores. E não é uma pré-Libertadores como a gente está acostumado. É uma pré-Libertadores de 16 times em que apenas 4 se classificam a fase de grupos. De 16 saem 4. O G3 do brasileiro, os 3 primeiros, vão para a fase de grupos. O quarto, o quinto e o sexto vão para essa pré que é dificílima. Ou seja, você dá esperança para o torcedor e depois não tem condição de se classificar nem para a fase de grupos. E se for para a fase de grupos com esse time de hoje, meu filho, é melhor pensar só em Campeonato Paulista. E olha lá, e pensar de repente em 2018, 2019. Porque parece que até o final da gestão, Roberto de Andrade, o torcedor vai ter um time de médio para baixo. Então, esses três aspectos. Matematicamente, tem chance. Pelo futebol que está apresentando, não. E na visão do torcedor, é melhor mesmo que não vá. Um abração e Vitor Guedes, Vitor Guedes, você avisou, Vitor Guedes, que o time era ruim no começo do ano, Vitor Guedes. É, o torcedor está sofrendo. Um abraço, galera. Bom dia, Vitão. Aqui é o Ginaldo de Vasconcelos, da Rádio Coringão. Queria fazer uma análise aí das chances do Corinthians de participar da Libertadores 2017. Com a abertura do G6, as chances do Corinthians aumentaram bastante. A sequência que o Corinthians tem nesses próximos jogos, pega times mais fracos, como o Santa Cruz, como a América Mineiro, como o Inter, como o São Paulo. Tem chance, vai pegar o Flamengo também, que deve perder, porque é fora, o Flamengo vem forte aí para tentar o campeonato. Mas tem grandes chances de acumular grandes pontos, mesmo porque nesse último jogo contra o Atlético Mineiro, o Corinthians jogou bem, na minha concepção, perto dos outros jogos. Então, se conseguir manter isso daí, deve chegar nesse G6, é mais fácil. E também tem outra chance, que é pela Copa do Brasil. A Copa do Brasil tem que passar do Cruzeiro, que não está forte. Depois deve pegar o Grêmio. E eu falo o seguinte, se passar pelo Grêmio e for para a final, a gente não perde essa Copa do Brasil. Até pela mística dos sete anos, né? 95, 2002, depois 2009. São sete, sete anos que o Corinthians é campeão. Esse é o ano do Corinthians ser campeão da Copa do Brasil. É isso aí, bom Timão Universitário. Um abraço a toda a nação corintiana e vai, Corinthians. Olá, Vitor Guedes, amigos do Timão Universitário. Aqui é o Telecom 1910. E esse fim de semana foi terrível, né? Porque não teve Corinthians. Mas não tem Corinthians, mas a preocupação continua a mesma, né? A gente vai para Libertadores? Não vai? Eu acho que o Corinthians vai para Libertadores. O time já tem jogado melhor com o Cariri do que jogava com o Cristóvão. Para você ver que, pelo amor de Deus, né? Cristóvão realmente devia se especializar em fazer salada, porque treinar time não foi bem. E acho que também, né? Com esse G6, 7, 8, quem sabe daqui a pouco a gente chega a um G20 aí para Libertadores, o Corinthians acaba chegando sim. Mas daí a ganhar a Libertadores vai a uma grande distância, porque 2017, não digo que será um ano negro, mas também não vai ter grandes investimentos, né? A gente já tem seguido aí reportagens, entrevistas aí, tanto com o Roberto, quanto com o Emerson Piovesan, e não dá para a gente esperar grandinho para o ano que vem. Talvez a gente tenha um time competente, e espero que com um treinador competente, não devemos ter nenhum guardiola no comando do time, mas também espero que não seja tão abaixo da média quanto foi Cristóvão Borges. Um abraço a todos e vai, Corinthians! Vai, não sei para onde. Para Libertadores, para... Enfim, vamos ouvir o que tem a dizer o nosso respeitável público. Já que a gente tem cara de palhaço, a gente tem respeitável público. Evaldi Filho, conhecido também pela mamãe como Marquinhos Floriano. Marquinhos Floriano, solta para a gente a vinheta das redes sociais, depois ele. Tem vinheta para ele hoje? Para a nossa portela? Para ele trazer as novidades. Então já estamos no programa das vinhetas. Isso é um programa do Chacrinha, se está faltando a Rita Cadillac cantando, é bom para o Moral. Solta para nós aí, Floriano. Programa Timão Universitário. Participe conosco pelas redes sociais. Twitter, arroba Timão Uni, tudo junto sem acento. Facebook.com, barra Timão Universitário. E no Instagram, seguindo, arroba Timão Universitário. E não deixe de acompanhar nossos programas pelo youtube.com, barra blog do Vitão. Agora quem vai trazer as nossas novidades nas redes sociais? Eu quero dizer que eu corrigi as provas hoje. Se você tirou algum 10, foi aí na vinheta. Mas vamos lá. Temos redes sociais aí, Portela? Temos sim. Pelo Facebook do Timão Universitário, temos a Ana Paula Carvalho. Aí fizeram falta. Bom que não teve jogo, assim o Vitor Guedes não corneta o Romero. Mas não deixa o pessoal do Paraguai Universitário cornetar, né? Isso que eu ia falar para a nossa Ana Paula Carvalho, a nossa fiel ouvinte. Porque quem assistiu Paraguai e Colômbia, aí corneta o Romero. Paraguai continua sem fazer gol, mas enfim. O Romero não é um dos piores programas. Quando o Romero não é o pior programas do Corinthians, esse é um grande problema. Mas o Romero não joga nada. Mas eu não vou falar isso de novo, já que a gente tem a audiência de Ana Paula Carvalho. Eu não farei isso. Um beijo para a Ana Paula Carvalho. E pelo Twitter do Timão Universitário, arroba Timão Uni, temos alguns ouvintes respondendo a pergunta sobre o G6. A pergunta que nós fizemos, né? Nós sugerimos é, o Corinthians irá ou não a Libertadores, né? Sim, a Andrea Montovani. Montovani. Andrea Montovani participou. Tenho esperança. Ouvinte frequente do podcast mal. Tenho esperança, mas acho que não. E tem um arroba Marquinhos. Fala para a Andrea Montovani que a esperança é verde. É melhor não ter nem esperança. O arroba Marquinhos falou. Está difícil, por incrível que pareça. Cheio Marquinhos. Mas tenho fé no Campeonato Brasileiro. E temos o Domingos também na audiência do Timão Universitário com o Wilson Pinato. Domingos que na sequência do programa, ele entra... Qual o nome do programa que vem na sequência, Ricardo Dias? Voz Mosqueteira. Voz Mosqueteira com o Domingo. Um grande abraço para o Domingo. Ele que nunca veio participar com a gente. Já a final hora ele não... Estrela, né? Precisa mandar tapete vermelho. Ross Ross. Era o Willis. Charrete com cavalo branco. Mas o convite está aberto para o grande Domingos vim participar aqui do Timão Universitário. Como eu não sou cavaleiro, Daniel Bardu, que já de menos... Vamos começar com o nosso convidado, o Ursinho. Afinal, o Ursinho é da Zelle. Quem é da Zelle tem preferência aqui nesse programa. O Ursinho, você que é do futsal, sub-20, foi goleiro lá. E hoje trabalha aqui no sub-20. Vamos falar um pouco do primeiro futebol de campo. O Corinthians irá ou não a nossa opinião a Libertadores. E aí já incluo também a Copa do Brasil nessa parada aí. G6, que está com cara de G7. Você avaliando o jogo. Você falou que torce para o Corinthians, né? Sou, sou corintiano. Então deve estar sofrendo. Muito. O que você acha desse time? Você acha que vai? Pelo coração, vamos, né? Agora, pela razão, não tem nem comparação com o time do ano passado. Pelo coração, está com chagas, né? Nossa senhora. Está complicado assistir o jogo. Está feio, né? Está feio. Parece um jogo aleatório, cada um jogando por si. Não tem aproximação de linhas, nada do jogador. Não vejo triangulação, não vejo absolutamente nada. Vejo o pessoal tentando jogar para frente e ficar o maior tempo possível, longe do gol do Cássio ou do Walter. Então, mas pelo coração, sim, né? Vamos sempre torcer, né? Quem é corintiano, quem é fiel, é fiel. É, eu acho que tem chance, não pelo futebol que tem jogado, mas pelo futebol dos adversários que é tão ruim quanto. E pela tabela, né? O Corinthians agora, o Vessoni falou, eu que nunca acordo com o Vessoni, sou obrigado a acordar com o Vessoni. Grande abraço para o Vessoni. Que tem esses dois jogos. Se não ganhar do América e do Santa Cruz, né? É que nem você na Augusta com o dinheiro do bolso e não conseguir namorar. Com todo respeito, é obrigação, né? América e Santa Cruz em casa, não dá para passar em branco. Ganhando esses dois jogos aí, até porque os outros times dentro não vai ganhar, vai virar G7, alguma chance. Agora, a parte zen do comentário, né? Nosso David Brasil, nosso shampoo. Descoloriu os pelinhos, shampoo? Brasil não. O Corinthians vai para a Libertadores ou não? Você vê que Daniele, Barduco e Jade, que não param de fuxicar, são, por último, que não tem cavalheirismo. Vitor, eu acho que ainda pelo futebol é difícil acreditar em alguma coisa. A tabela do Campeonato Brasileiro, a Comebol, na verdade, ela foi bem amada pela equipe do Corinthians, porque virou G6 e aí pode virar G7, dependendo de se alguém ganhar a Copa do Brasil. Mas o Corinthians perde essa vaga para ele mesmo. O Corinthians, que não está passando a confiança para os torcedores, não está conseguindo subir na tabela de classificação do brasileiro, são três pontos, apenas três pontos, desse G6. E nós estamos, como consenso aqui, falando, ainda com dúvidas se o Corinthians vai ou não, pelo futebol que o Corinthians vem ou não vem apresentando. Essa é a maior dificuldade. Em relação aos próximos jogos, realmente é uma obrigação vencer o Santa Cruz e o América Mineiro para tentar mesmo se consolidar como um dos favoritos a esse G6 da competição. Eu, sinceramente, acho difícil ir. Mesmo com várias vagas no Campeonato Brasileiro, eu acho difícil ir pelo futebol que vem apresentando. Ricardo Dias. Bom, vou naquilo que o Marco Belo falou, matematicamente, até o Xampu falou também, matematicamente o Corinthians tem até chance, mas pelo futebol está difícil, né? O Corinthians consegue ser o pior time do segundo semestre, do segundo turno. O antepenúltimo está à frente de América, no saldo de gol, tem um gol a menos negativo, e a venda de Santa Cruz. A zona do rebaixamento hoje do retorno é São Paulo, Corinthians, América e Santa Cruz. E como o Jocinho disse, pelo coração, acho que vai, né? Vamos torcer aí, continuar torcendo para que o Corinthians vá, né? Bom, furacão, você já desborda a sua graça no timão na mídia? Não, você não quer falar? Você quer ir embora? Sobre o tema, né? Não vai falar que você vai almoçar, né? Se for para ir com um time desse, ela já é mulher rebelde. Pergunta se vai, não é o que vai acontecer. Não. Vai ou não vai? Vai. Você acha que vai? Sofrendo, mas vai. Pelo brasileiro? Isso. Agora, quem vai falar? Quem vai falar agora, Marcos Floriano? Marcos Floriano, quem que vai falar agora? Daniela e Barduca, é isso? Só recebi uma mensagem no WhatsApp. A vinha está nova. Ninguém é que eu me atrapalho. Não é pão francês, também não é pão puma. Tem uns de chocolate e tem uns até de trupa. É tudo nosso. Netone! Netone! Vem, Panetone! Panetone, Barduca, é isso? Eu confesso que eu estou ouvindo pela primeira vez essa vinheta. Só recebi um WhatsApp do nosso Floriano, nosso Evald, que falou assim, Vitão, tem vinheta nova da Barduca. E eu estou ouvindo junto com você. Então, eu já vou jogar no ar que tem outra vinheta nova aí, tá? Vamos ver o que vai sair. Bom, não acho que vai para a Libertadores. Não, eu não vou comentar a sua vinheta aí sobre o Panetone. Não, eu não vou comentar a sua vinheta, não. Pô, quem fez isso, cara? Quem foi o responsável? A gente vai conversar depois. Tem a cara do Borel. Tem a cara do Borel. Tem a cara do Borel. Eu acho que... É, eu estou tentando manter a compostura aqui. Eu acho que sem Libertadores. Sem Libertadores. Sem. Você ficou nervosa depois da vinheta? Fiquei um pouco compreendida. E a cara de ciúmes do Xampu, que não tocamos a vinheta dele hoje ainda? Marcos, cadê a vinheta do Xampu que ele falou e não rolou? No próximo comentário de Xampu, teremos a vinheta do Xampu. O Wilson veio aqui fazer um programa e ele achou que fosse comentar coisas sérias. Ele já está dançando. Mas peraí, peraí, não acabou as vinhetas. Um dia da caça, outro dia do caçador, né? Falou, Fábio Júnior. Solta aí, Marcos. E as metades da laranja, né? Vai lá, obrigado. Você está muito fronho, hein, Xampu? Caça e caçador é o Aromagedon, né? Quando você está na mão, mas não chegamos a esse ponto, né? Quantos casamentos você tem, Xampu? Não, nenhum, nenhum. Já pegou o Mário Alexandre? É o fim do mundo. Nenhum. Eu quero fazer um programa sério. Seriedade continua. Solta a vinheta aí, Marcos. Caça e caçador. Olá, eu sou o Vitor Guedes e teu nome é Zé Lá. É tudo, é tudo, é tudo nosso. Sabadabadá, sabadão. Vivo, riso, carinho, suavidade, simpatia e amor. Vai, Colímpio. Vivo, vivo, vivo. Vocês estão ensinando que não são caras simpáticos, carinhosos e amorosos dando aula? Não fui eu, não fui eu que fiz. Eu não tenho nada a ver com isso, inclusive. Só falaram, ó, chama a vinheta. Bom, agora você não pode reclamar que não tem vinheta. É melhor, pelo menos não tem ver o Brigadu, não tem o Fábio Júnior, né? Eu escrevi algo pior depois do Caça e Caçador. Mas deve-se passar uma bola para o convidado, até para eu me respirar. O que você gosta mais? Do Fábio Júnior, do Jorge Versilo? O que você quer comentar? Rita Cadillac? Vamos falar sobre Corinthians, mas sobre Corinthians. Enfim, realmente, eu me desconcentrei agora. Eu estava no panetone aí para me ter um salve e simpatia. Você assistiu o Corinthians Atlético Mineiro, Wilson? Não, não assisti. A gente estava trabalhando. Bom, eu assisti o jogo inteiro e não vi nada. Então, nós estamos mais ou menos na mesma situação. Agora, falando um pouco do campeonato brasileiro, não só do Corinthians. O Corinthians vai ser beneficiado quarta-feira por jogar em Cuiabá. Mas eu acho uma vergonha lamentável para o campeonato que se permita a venda de mano de campo, né? Que, no caso, é uma inversão de mano, já que não vai ter torcedor do Santa Cruz em Cuiabá, só torcedor do Corinthians. Como teve ontem só torcedor do Palmeiras em Londrina. Aconteceu quando o Santos vendeu o jogo contra o Flamengo, só tinha flamenguista no estádio. Enfim, isso distorce completamente o campeonato. E não é porque o Corinthians agora é beneficiado, como poderia ser prejudicado, que não dá para comentar isso. Isso é culpa da CBF, patética CBF, que permite isso. A América já caiu, é a chance de ganhar dinheiro, está na dele. Agora, o campeonato não pode permitir isso. Eu nunca vi o Arsenal jogando em Newcastle, ou a Juventus jogando em Gênova. Quer dizer, todo time tem seu estádio, ganhando ou não ganhando. Agora, o Brasil permite essa aberração. O Palmeiras ontem jogou em casa, foi beneficiado ontem. O Flamengo ainda vai ter jogos em casa, o Corinthians vai ter quarta-feira contra o Santa Cruz. É uma distorção completa do campeonato. Você quer do futebol? Só faz diferença jogar no Parque de São Jorge ou jogar no campo do visitante, na quadra do visitante? Não faz? Há muita diferença. Ali no Parque de São Jorge, o Sub-20 não sabe que é uma derrota já faz uns cinco anos. É a nossa igreja ali, a nossa religião. A gente não permite que outros venham fazer festa onde a gente trabalha. Enfim, e sua opinião, shampoo? Não, não, shampoo não. A vingança. É melhor. É só a tomorada. Pra passar shampoo, 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 shampoo. Shampoo. Esse programa universitário, mas poderia ser apresentado pelo Bolinha, pelo Chacrinha, pelo Barros de Alencar. Lembrando que falta uma só, viu? Falta só um integrante ter, com certeza. Falta Ricardo Dias. Com certeza vai ter o dele. Deve ter uma música de Clube das Mulheres, uma coisa assim. Sobre essa questão das equipes inverterem o mando, no caso, é dinheiro. Será que você vai falar o quê? Isso é o que você gosta da vinheta. O próprio Grafite, já que esticou a diretoria do Santa Cruz, falando que faltou o planejamento. E essa questão, agora, com as equipes já estão rebaixadas, vão buscar ganhar dinheiro e pagar o que devem. Se é que vão conseguir. Mas, realmente, pela questão do campeonato, acaba sendo até uma ajuda pra quem tá enfrentando essas equipes agora, nesse momento. Tá certo. Agora, pensando no jogo contra o Santa Cruz, eu assisti boa parte ontem de Flamengo e Santa Cruz. O Santa Cruz já jogou a toalha. Enfim, é um... Pior que a gente não tem ataque, a defesa do Santa Cruz é um show de horror. Acho que é a pior do campeonato. É pior que a do América, não sei em números, mas na prática, Léo Moura ali com 900 anos, lateral, é uma avenida. O goleiro é fraquíssimo, quer dizer, é a chance do Corinthians fazer um gol, mesmo com esse ataque aí. E é o goleiro reserva, né? Não, que não é a posição do titular, mas é pior do que o... O Thiago vinha falhando bastante também. Mas esse é pior que o Thiago Edson, enfim. O time é muito fraco. Tem o Kena ali no ataque, que é um bom atacante, que parece que vai vir jogar no Santos, né? O Santos tá vindo forte. Mas, fora isso, inclusive o Kena perdeu um gol ontem feito. O Grafite já tá totalmente fora de jogo, enfim, é um time muito, muito, muito fraco. O Santa Cruz tem um titular grande, enfim. Ficou anos pra chegar na Série A, mas não se preparou pra se manter nela. E, realmente, tem times que não dá pra ficar todo mundo. Mas o Santa Cruz fez um elenco pra não cair, pra cair, assim. É pior até na pontuação, não. Mas no campo é pior do que o time do América. O que fazer, assim, você que trabalha em comissão técnico, você pega um time muito ruim pela frente? Porque o Corinthians gosta de jogar no contra-ataque, jogar, dar a bola pra adversário, já que é tempo. É o tipo de jogo que não vai acontecer isso. O Corinthians vai ter que ter a bola no pé, vai ter que criar alguma coisa, já que o Santa Cruz não vai jogar pra... Até porque não joga mais por nada. Não tem nem o que ganhar pra não cair. Já sabe que caiu, né? Então a responsabilidade vai ser do Corinthians, que vai jogar como visitante, mas com a torcida a favor. E o Corinthians também, quando tem a bola no pé, também é o principal jogador do Corinthians. Isso não é uma piada, Jade. Se prepara. Quem é o nosso principal jogador? Rodriguinho. Pode cantar. Momento, Rodriguinho. Sorria que eu estou te filmando. É. O Iocinho prometeu que nunca mais volta depois disso. Quando o Rodriguinho é o principal jogador da equipe, e ele e o Marloni são as pessoas que precisam carimbar a bola... E Romero, o artilheiro. Romero, é só você e Ana Paula Carvalho que cita isso. Eu não, eu não. O Romero é o... O Romero, aliás, que tive que me desculpar com ele no ar. Desculpar não, né? Porque eu tive que explicar. Porque eu chamo ele de falso nove, porque ele é um jogador... A posição, uma piada, não tem nada a ver com o Paraguai. Enfim, ele é um jogador horroroso. Ele seria horroroso se ele fosse argentino, brasileiro e eslovaco. Se ele morasse na Zona Leste. Enfim, a minha crítica é o futebol dele e a qualidade técnica. Como se ele avante mais ainda. De ponta à direita ainda passa, corre, tem boa vontade. Ele é jogador que tem vontade. Mas assim, o fato de ele ser Paraguai não quer dizer nada. O Gamar é Paraguai e foi o melhor zagueiro que eu vi jogar no... Que eu vi no domingo do Corinthians. Enfim, não vi domingos da guia. Dos que eu vi, foi disparado o menor zagueiro do Corinthians e era Paraguai. Mas voltando à armação do time, como você vê esse jogo aí? É difícil, né? Não dá para o Corinthians jogar com a bola de... Vai ter que criar. E esse time aí tem muita dificuldade em criar e finalizar. Exatamente. Tem que criar algum... Construir o ataque, né? A gente tem uma dificuldade tremenda nisso. Sabemos que vão pegar o Santa Cruz fechado, tentando alguma coisa, um contra-ataque. Algum chutão para frente, ver se o Graffiti segura alguma coisa lá, com quem não passando, chutando de qualquer jeito. E o Corinthians tem que trabalhar para construir o ataque sobre uma defesa baixa. Sabemos que eles vão jogar extremamente abaixo da linha da bola. Então, é trabalhar firme essa semana para construir o ataque sobre essa defesa. Sua opinião, agora que você tem... Sem mais vinheta, Panetone. Só a sua opinião. O futebol do Corinthians vem sendo ruim, acho que desde o começo do campeonato. Mesmo quando chegou a liderança, jogava mal, né? Então, mas era enganado, né? Era uma posição enganosa. O David cantou essa bola há muito tempo. Aliás, cantar bola é com ele mesmo. Ele é legal. É todo mundo soltinho hoje, hein? Por isso que vocês falam que ele manja? Exatamente, exatamente. Até preciso descobrir aqui. Vou parar por aqui. Mas o Corinthians tem um problema. Ultimamente, ele vem tomando gols no final do jogo e gols feios. O Babuena, ele é muito devagar. Ele deixou aquela avenida atrás. O Babuena realmente é um jogador muito... Não é mau jogador, mas ele é lento. Ele é lento, ele é lento. Eu não imagino nem entrevistando suplicia, assim. Então, é um jogo difícil. O Corinthians tem que tomar cuidado para não tomar gol. Empate é ruim, mas eu não sei se ganha, porque... Empate é péssimo. Se o graça da cruz, acabou. Empate é péssimo. Acabou o G6, G7. Exatamente. Não precisa ter esperança de mais nada. Até porque esperança é uma coisa que... Bom, eu acho que... Bom, o Corinthians, como foi comentado aí, o Corinthians vai pegar uma equipe que tem uma defesa ruim, mas o Corinthians também está com a dificuldade no ataque, né? Então, vai ser difícil. É, o Gustavo está machucado, né? Sentiu a coxa. Mas o Gustacone... Mas também não faz diferença, né? Mas isso é bom ou é ruim? Quem vai... A gente reclamava do André e o Gustavo está... O André pelo menos dominava a bola. Pelo menos ele segurava lá na frente. Está complicado. O Gustavo não conseguia dominar. O Gustacone, pelo menos ele conseguiu dominar uma bola no último jogo contra o Atlético. Então, aí faz o gol e... Mas isso aí está lembrando o Wagner Love, né? O Wagner Love, acho que quando ele começou no Corinthians, acho que teve uns três, quatro gols que foram anulados, né? Aí depois ele começou a fazer gols. A questão é que eu acho que empata com o Santa Cruz. É o Armageddon, que nem diria o Victor, mas... Mas eu acho que o Corinthians vence. O Corinthians vence porque o Corinthians ainda tem a vantagem que ele está vindo de quase uma semana aí. Ah, não sei. Não sei não, Ricardo. Esse negócio de descansar e aí no dia comer uma macarronada antes do jogo não rola. Eles estão descansando muito, né? Eles descansam bastante e chegam no jogo cansado. O fato é que não dá para confiar de maneira nenhuma, né? O time que não tem criação. O Marloni pouco consegue entrar no jogo. Quando entra, ele acaba errando bastante também. O Marquinhos Gabriel perde muitos gols. Não consegue fazer também a função de um camisa 10, que o time não tem de uma maneira geral. No ataque, ninguém consegue reter a bola. E como falaram, o Rodriguinho realmente é o melhor jogador ou o menos pior da equipe do Corinthians hoje. Se o Rodriguinho fizer três gols, ele pode pedir para a Jade, né? Uma música, né? Não, aí não rola. Aí pode cantar inteira, né? Mas eu acho que... Tiago Borel mandou um WhatsApp. Tiago Borel, criador da vinheta, shampoo e dançarina. Nosso compadre, Washington, né? Mandou uma mensagem aqui. Jade, para de cantar, por favor, que eu estou ouvindo. Não atenda. Borel, a próxima vez você vem dançar aqui para a gente a música do shampoo e aí substitui. O Borel não é um bom exemplo, mas ele estuda aqui na UNG. Faça como o Borel. Tenha aulas com professores equilibrados, serenos, zen. Estude aqui com a gente na UNG. Temos a vinhetinha institucional aí, Evolt Filho. Prepare-se para vencer. Estude na UNG. Por mais de quatro décadas formando vencedores, a UNG conta com mais de 80 cursos reconhecidos pelo MEC em diversas áreas. Garanta sua vitória. Escolha a UNG, uma universidade única. Acesse www.ung.br Bom, hoje a gente vai inverter a ordem do programa. A gente deixa sempre para o final o Estoríntias, né? Mas enfim, para a gente deixar o final futsal, aí o shampoo traz o futsal, vamos ouvir o Estoríntias, que é o Estoríntias mais importante de todos os tempos, né? Que vai falar de Deus, né? Pode botar até de baixo de Deus. Se eu quiser falar com Deus, né? Deus Basílio, o segundo Basílio mais importante da história da humanidade. E o autor do gol mais importante da história. É sobre isso, né, Estoríntias, né? É o dia 13 de outubro de 77, o dia que o mar se abriu para o povo eleito de Deus. 23 anos. 23 anos em 7 segundos. Exatamente. A fila acabou neste dia. Chupa mundo. Solta para nós, então, a vinheta de Estoríntias. Isis Estoríntias. Vitor Guedes e nação low corintiana, o Estoríntias de hoje é mais do que especial e nos remete ao dia 13 de outubro de 1977, em mais um título do Todo Poderoso Timão, que tirou o grito de campeão do torcedor low corintiano após 23 anos de espera. Quem nos conta com toda emoção o gol de Basílio é o narrador Osmar Santos. Por isso, garotão, capricha que o placar não é teu. Eu corto um pé nessa cabecinha, garotão Zé Maria. Está um coletado, vai chover lá dentro da boca da botija, barreira por dois homens. Correndo para o pedaço, Zé Maria com um fusão na boca do gol. Tentou, Basílio de cabeça, pessoal vai queimar. Vai, de cabeça do lado e dentro do jogueiro, pessoal vai queimar. Corrigão na frente, olha o espetáculo, olha a emoção e a motivação. Olha a festa do Brasil, vocês de lá como jovem o resto do povo, vocês de felicidade e o coração dessa vez. Coríntia, o grito sufocado de um povo, o grito do fundo do coração de um torcedor. Depois de 20 anos a fiel está explodindo, 22, 23, duas, 10 anos de ano. Na cabeça desse povo, subuntuando o meu povo, o Corinthians tira a explosão e vira o maior espetáculo do território brasileiro. Corinthians, você acima de tudo é a alma desse povo. Você nega a imagem do seu país e de felicidade, das países do povo, Corinthians. Hoje a cidade é do povo. Tem que ter certa alvinegra. Tem que cobrir a nossa cidade com paixão e loucura. Com felicidade e desabroça e contadir o povo pelas avenidas. Hoje é o verdadeiro dia do povo. Dia de cantar alegria e ser feliz. Dia de sair ficando com a crise alta, muito alta. Hoje mais do que nunca a cidade é do povo. Festa do povo. Vazilho pro pedaço, Vazilho. 37 minutos no segundo tempo. Doce mistério da vida esse Corinthians. Inexplicável Corinthians. Vai buscar alegria no fundo, na alma do povo. Corinhão. Vazilho, 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 Garoto. Bombão de bola, lá vai Corinhão. Outra vez pro pedaço. Vazilho pra conferir aos 37 minutos do segundo tempo de jogo. Tomar pra cá. Do, 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 do. Zé Maria cobra a falta da direita e Vazilho desvia de cabeça sem direção. A bola sobra para Vaguinho chutar no travessão. Na sequência, Vladimir tenta de cabeça, mas a bola bate na cabeça do zagueiro Ponte Pretano. Foi então que ela sobrou para Vazilho, livre, na entrada da pequena área, chutar com o pé direito e dar a vitória ao Corinthians no melhor estilo corintiano. Afinal, o gol saiu aos 37 minutos do segundo tempo do terceiro jogo, encerrando o jejum e ajudando o Timão a conquistar o décimo sexto título do Campeonato Paulista. E a pergunta que fica é, e você, Vitor Guedes, será que lembra desta? Até semana que vem, com mais um Istoríntians aqui no programa Timão Universitário. Istoríntians. Xampu, eu tinha 8 meses e 17 dias e lembro como se fosse hoje. Eu não estava lá, mas se eu viria, estou aniversário antes do dia, estava no Morumbi. Enfim, para mim, meu filho chama Vazilho, não é, por causa de esta de Queiroz. Para mim, é o dia mais importante da história do Corinthians, é o título mais importante da história do Corinthians. Eu sou campeão da Libertadores, do mundo, pode ser de Vênus, de Marte, do Raio que o Parta. Se meu filho não assistiu hoje, não ia chamar Emerson pela Libertadores, nem Paolo pela Mundial. Ia chamar Basílio, além de tudo, é o ano que eu nasci, 7-7, enfim. Mas eu acho que é o título que tem mais a história do Corinthians, por tudo que foi dito. Terceiro jogo, ir e voltar, tantos anos sem ganhar. Ganhar na nossa aldeia, em São Paulo, sem essa afroência de que soporta o mundo, o universo. Essa coisa da gente ser o Corinthians paulista, o time da nossa cidade, da nossa zona leste, do nosso povo. Enfim, o gol ter sido anotado por um negro, que também fez a comemoração do Black Power, com o braço cerrado. Enfim, tem várias referências. Para mim, é o título mais importante. Recentemente, estive com o Basílio, o jogador, né? Com outro, o Basílio tem todo dia, né? Põe para dormir, faço leite, mamadeira, enfim. Mas, para mim, é o título mais importante da história do Corinthians. E nada vai se apagar isso. Dia 13 de outubro, agora, mais um aniversário sem completa. 39 anos é fácil saber, porque a mesma idade que eu não é fácil fazer a conta. Enfim, para mim, é o título mais importante da história. Acho que só eu era nascido em 77. Ricardo diz que essa cara de ancião não era nascido? Em 77 também. Que mês que você é? Abril. Então você lembra. Com certeza lembra, como se fosse hoje. Milsinho, você que é corintiano, mas é de uma geração mais nova. Quanto você tem? Eu, 36. Então você nasceu três anos depois. Mas, provavelmente, família corintiana, pai, tios, alguma coisa assim. Qual a imagem que você tem nesse título, da história? Que importância, mesmo você sendo de outra geração, nesse título de 77? É como você falou, né? Acho que é o título mais importante da história. Hoje o Basílio, ele frequenta lá o clube. E é endeusado lá por nós. Não tem um que não chega para tirar uma foto. Eu mesmo apresentei, já mostrei para os meus pais, para o meu tio também, que é fanático. Quer dizer, para nós, somos corintianos, ficou para a história, fica marcado. E ele realmente vira um deus para nós. Alguém quer comentar o 77? Não, só dá uma palavra que... 23 anos na fila, mas a torcida só cresceu, né? Isso que faz a diferença nesse time chamado Esporte Clube Corinthians Paulista. Quando falam da torcida do Corinthians, realmente é diferente. Que time fica 23 anos sem ganhar campeonato e a torcida vai só crescendo? Então é muito diferente, cara. A vibração do Corinthians é completamente distinta de todos os outros clubes. Fiel é por isso, né? É uma lenda. Quem está ouvindo agora vai brigar comigo, mas é a verdade. O Esporte Clube não aumentou na fila. Ela deixou de cair, né? Que é muito comum só ver o Santos na época do Pelé apresentar o que tinha, o que tem hoje. Palmeiras na fila, o São Paulo tapassou. O Corinthians se manteve ali. Agora, se você pegar a geração do meu filho de 8 anos, de 8 a 15, hoje é a morte do Corinthians. Depois do T7, o Corinthians começou a ganhar Brasileiro, ganhou Libertadores, Mundial. O Sudo Corinthians tem aumentado muito. Na verdade, o Sudo Corinthians deixou de diminuir o que já é uma vitória sem mostrar pra gente no estádio. Agora, a idade da fila, a geração da fila, talvez seja o menor percentual de corintianos. O que ainda faz ser a maior torcida e não foi ultrapassado pro São Paulo, pro Palmeiras, pro Santos, enfim. Agora, essa geração que pegou aí Libertadores, Brasileiros, Mundial. Você pode ter certeza que é a maior diferença do Corinthians pros rivais. Hoje, em qualquer pesquisa, o Corinthians tem Palmeiras e São Paulo somados, mais ou menos isso, né? O Corinthians tem mais ou menos um terço e São Paulo e Palmeiras somados o outro terço. Você vê que nas idades menores, essa diferença tá aumentando, pro Corinthians, pelos títulos. Dani, Jade, vocês que eram tão novas. Nossa, nem era nascida. Nasci em 92. Você não viu nem o Neto? Não, nem o Neto. Quanto mais vazio. Mas eu vi VT, meu pai colocou pra assistir. Tinha televisão, né? Tinha. Mas, enfim, eu acho que é bem marcante mesmo, né? Eu sei cada toque que dá ali, de tanto assistir. Porque foi um jejum e ali que acabou com tudo, né? Foi um chupa-mundo mesmo. Mais que a Libertadores ainda. É, eu não vi jogar. Eu sou de 96, né? Então, mas assim, é o que a Jade falou. Você viu o Ronaldinho? Pipoca, pipoca. Mas é o que a Jade falou. A gente vê VT's aqui na hora que a Sonora tava tocando. A gente tava imaginando, né? Dá pra ver como é que foi o lance. O David, na hora de gravar, também tava chorando. Você chorou ali, ó. Absurdo. É emoção mesmo, né? Essa vez eu não chorei, mas eu chorei várias vezes. Várias vezes, várias vezes. Entrevistando o Basílio, inclusive. Mas tem que ver se o David não chorou, porque o shampoo caiu no olho, né? Não vem com soprinho? Esse Ard, que coisa meiga, né? Só sacanagem aqui, hein? Enfim, esse foi o Gol 77, que será muito lembrado hoje nessa semana pela imprensa. Quinta-feira de novo. Enfim, o Corinthians que joga na quarta-feira. Que dê essa alegria pra torcida aí, pra acordar quinta-feira com esse dia tão importante pra gente. Agora, vamos virar o disco. Antes do Iusinho falar do futsal, o shampoo, você tem notícias do futsal? Temos basquetinho hoje? Hoje não tem o basquete. Hoje nós temos aqui o futebol de base e o... Posso tirar a mão da nuca, então? Hoje não tem. Hoje, essa semana, não. Vamos lá. Começando aqui pelo Campeonato Paulista Sub-15, no Grupo 21, a quinta rodada, que é a penúltima dessa segunda fase. O Corinthians, aliás, venceu o Diadema por 1x0, jogando fora de casa. E na classificação, o Corinthians fica na segunda posição com nove pontos. Já está classificado, o Santos é o líder com 15 pontos. Na última rodada, o Corinthians enfrenta a Ponte Preta, jogando em casa. Campeonato Paulista Sub-17, também quinta rodada, o Grupo 19, a penúltima da competição. O Corinthians acabou perdendo para o Diadema 3x0. E aí a situação é o seguinte. O primeiro, o Diadema com nove pontos. Segundo, o Taubaté, nove pontos. E terceiro, o Corinthians, nove pontos. O Corinthians tem um adversário direto. O último confronto é contra o Taubaté. E precisa vencer para se classificar a próxima fase. O empate favorece a equipe do Vale do Paraíba. Campeonato Paulista Sub-20, vigésima segunda rodada. A última da primeira fase. No Grupo 3, o Corinthians venceu o Atibaia por 2x1, jogando em casa. E ficou na segunda posição do grupo com 43 pontos. O adversário do Corinthians nas oitavas de final, iniciando o mata-mata, será o Santos, que foi o terceiro do Grupo 4, com 40 pontos. E pela Liga Futsal, jogando no último sábado, pela fase oitava de final da competição, o Corinthians venceu o Moarama, no Paraná, pelo placar de 5x1, e deu um grande passo para a classificação. O jogo de volta está marcado para esta próxima sexta-feira, no ginásio do Parque São Jorge, às 20h. O empate classifica o Corinthians para a próxima fase. Caso o time paranaense vença o jogo, a partida vai para a prorrogação. Só falar aqui também do futebol feminino, rapidamente. Às semifinais da competição, na semana passada, o Corinthians Aldax venceu o Crespon, do Distrito Federal, pelo placar de 2x0, no primeiro jogo da fase semifinal da Copa do Brasil Feminina. No outro jogo, o Foz Cataratas do Paraná empatou com o São José, pelo placar de 1x1. Lucinho, o Futsal, você que está no sub-20, foi jogador, atleta, agora está na comissão, está na goleira. O Corinthians que durante anos bateu na porta o título da Liga Nacional, não veio, chegou em algumas semifinais, vice-campeonatos, mas não conseguiu sonhar do título. Esse ano ainda, com o time menos forte, com menos investimento, ganhou de 5x1, está na disputa, ganhou do Moarama, é isso? Moarama para o 5x1. Como que essa transição, já com o Corinthians, é muito forte no sub-20 para o profissional? Fala um pouco sobre o sub-20 e como tem funcionado essa transição no trabalho do Futsal do Corinthians. A Rádio Coringão é parceira, está sempre transmitindo jogos do Corinthians. Domingos, Alex, Richard, são pessoas sensacionais. O gente é aquele que grita assim, tipo do povo, parece que está tendo um filho. Fantástico. Esse é um trabalho muito equiparado com o time profissional, o gerente de esportes, de futsal, o Edson, o Lourenço, que é o supervisor, eles vêm aproximando bastante as comissões, sub-20 e profissional, justamente para a gente ter um ganho de performance para os atletas. Então, o sub-20 é uma categoria muito vencedora. Somos os atuais campeões metropolitanos, brasileiros, agora estamos disputando o Paulista, estamos em primeiro invicto, esse ano estamos invicto novamente. Nos últimos três anos que eu estou trabalhando aqui no Corinthians, a gente tem duas derrotas. Então, o sub-20 é um trabalho do mais alto padrão. E como o nosso clube está passando essa questão financeira, então, agora eles começaram esse investimento nas categorias de base. Então, estou aproveitando muitos jogadores do sub-20 e até mesmo os membros da comissão do sub-20. O trabalho está muito conjunto, está muito parelho. Lá no Parque São Jorge mesmo. Lá no Parque São Jorge. E está surtindo bons resultados. Então, a gente teve uma queda de investimento bem significativa. E nosso time hoje, metade do nosso time hoje, do profissional, veio do nosso elenco sub-20. Isso é um trabalho que agora vai ser recorrente do clube. Eles entenderam que é uma aposta, que realmente os meninos estão rendendo, que estão fazendo a diferença. Tivemos oitavas de final de uma liga nacional. Um placar fora de casa 5x1 foi bem expressivo. Foi a única equipe que conseguiu um placar muito expressivo fora de casa. Então, e o campeonato está bem aberto. Eu vejo com muitos bons olhos esse ano. Não tem um super favorito, um time a ser batido? Esse ano não. Por incrível que pareça, esse ano está muito bem equilibrado. Por isso que a gente está acreditando demais. Parece que a pressão também é menor, né? Sim, até pelo investimento. Não tem aquele investimento pesado com jogadores de grande renome. que, lógico, traz a nossa massa correntina para dentro do ginásio, mas também a cobrança vem junto. Então, hoje a gente está conseguindo jogar de forma mais branda, mais light. Os meninos já fazem esse trabalho... Aliás, já estão muito tempo no clube e entendem o que é Corinthians. Não é um jogador de fora que vem e começa a tentar se adaptar e ver a enormidade do que ele está representando com aquele manto no corpo. Então, os meninos já estão bem inseridos nesse contexto, já entendem o que é Corinthians e sabem que tem que se doar. O 100% não basta para o Corinthians. Eu venho conversando com o Ricardo no caminho e os meninos sub-20 entendem que eles estão no melhor lugar, na melhor comissão, com as melhores pessoas e eles têm que render. 100% não serve para o Corinthians. Tem que ser 120%, 130%, 150%. Hoje você não pode ser igual a nenhum. Você está no Corinthians é porque você é diferente. E eles têm absorvido bem esse tipo de pressão. Por isso que o time está conseguindo render. Por mais que a gente teve o desfalque do professor Ferretti para o Magnus, nosso time concorrente, quem assumiu foi o André Bière, que está fazendo um excelente trabalho. Você vê hoje o time com bastante a cara dele. E está conseguindo desenvolver o jogo. Então, a gente está vindo com os bons olhos e torcendo para que esse ano saia a Liga Nacional. O Bière está também nas duas, no profissional e no sub-20 também, né? Sim, sim, ele se manteve. Como o trabalho é o mesmo, muito do sub-20 o auxiliar está tomando conta, que é o Fernando, que é da categoria de base do sub-14 e sub-12. Vem acompanhando o trabalho do Bière. Então, muitos treinos o Bière não está, porque ele está viajando com o profissional. Mas o Bière ainda continua comandando as duas categorias. Tanto é que hoje tem jogo lá no Parque São Jorge do sub-20 e é o Bière que toma a frente da equipe. Por conta disso, dá para conciliar as duas equipes tranquilamente? Tranquilamente, não, né? Realmente, você vê que ele já está bem desgastado com essa situação, né? Mas a gente faz de tudo para dar esse suporte para ele. Então, nós entendemos a comissão técnica, a gente tem que dar esse suporte, tem que saber conduzir melhor o trabalho, tem que deixar os garotos mais perto de nós. Mas isso é o quê? Uma parte financeira que não dá para contratar um outro treinador para o sub-20? Ou é a questão do Bière mesmo, querer comandar as duas, o sub-20 e o profissional? É, na verdade, a gente está aguardando. Foi feita a proposta para o treinador da base, o Daniel, né? Ele realmente está ou não assumindo a equipe sub-20. Já estão vendo outras particularidades, porque realmente não dá. A intensidade é muito grande, o período de treinos é igual. Treinamos dois períodos igual o profissional. Quer dizer, é uma carga muito grande, até física para ele e psicológica, né? Esse desempenho muito ruim do Brasil na Copa do Mundo, foi eliminado pelo Irã, assim, foi decepcionante na Copa do Mundo, na Colômbia. E você acha que vai impactar como no futsal? A médio prazo, a curto prazo, você acha que isso tem algum impacto ou não? E a provável aposentadoria do Falcão, que também é o jogador que mais atrai mídia para o futsal, né? Que também está chegando ao fim da carreira, foi o último mundial dele e também já está, 39 anos também, já está se aposentando. Essas duas coisas, você vê com preocupação, não só o Corinthians, o futsal, a forma geral, acho que atrapalha. O fato do futsal, mais uma vez, ter batido na trave e não ter virado esporte olímpico também, que é uma briga, desde que eu jogava bola, era futebol de salão ainda, faz tempo isso. Era futebol de salão. Tem essa discussão e não virou esporte olímpico. E pra mim, que não acompanho tanto quanto vocês, mas vejo, gosto, foi uma decepção gigante o Brasil nessa Copa do Mundo aí. Não, não tenha dúvidas. Foi uma decepção, assim, horrenda, né? Agora eu vejo com bons olhos, porque chegamos ao fundo do poço. O nosso ídolo, que é o nosso Pelé, que é o Falcão, está aposentando. Agora, assim que os clubes têm que começar a se mexer, não só a CBF, mas a CBFS também é lamentável. Acho que todas as federações, não lembro de salvar uma federação. Tem uma briga feia, né? O Falcão, inclusive, encampou essa briga aí contra a federação CBF-FS, né? Isso. Só lembra porque era a FIFUSA. Nossa, FIFUSA. Enfim, também teve problemas sérios. O Brasil quase não tinha time pra mandar, não foi? Teve briga, jogadores. Exato, exato. Pra variar, mais uma vez, foi feita a auditoria e descobriram o desvio, né? Impressionante como eles descobriam o desvio. Deve estar errado, não deve ser verdade. Não, não é possível. E comprou essa briga. Então, agora eu vejo com bons olhos. O mercado americano está se abrindo, né? Ele está entrando com bastante força lá, o Falcão. E a gente sabe que quando eles abraçam o esporte, tem tudo pra dar certo, né? Um dos investidores lá, se eu não me engano, é o dono do Lakers. Comprou até uma vaga da Premier League, né? Que seria do futsal. Então, a gente sabe que quando esse pessoal entra, não entra pra brincar ou entra pra perder dinheiro. Então, a gente está acreditando que lá deve ser o novo oásis do futsal daqui a um pouco. Mesmo porque o Falcão vai entrar lá como garoto propaganda. Ele e o Ricardinho lá de Portugal, né? Então, a gente vê com bons olhos. A chance de pegar aí. É, já estão estudando algumas mudanças, né? Entrando no layout da NBA com quatro tempos, pra mais comercial. Uma coisa mais americana, né? Não, com certeza. Será que teremos te líderes ou não? Olha, importantíssimo. Isso muda completamente o jogo. Minha esposa não me ouça, né? Mas aquela coisa americana, né? Enfim. Mas o futebol nos Estados Unidos, que ainda é incipiente, é o décimo milésimo esporte, ainda é uma coisa mais pra gringo do que mora lá, do que pra americano, já tem uma média de público muito maior que a Bata Brasileira. Já é uma das maiores médias de público, enfim. Quer dizer, americano não faz nada mal feito, né? A não ser a tintura patética de David Trump, que é uma coisa ridícula. Mas, enfim, americano quando faz essas coisas, eles fazem... não entram em campo pra perder. Mesmo no futebol, que não é o esporte principal deles, a liga deles já é muito melhor do que a nossa. Passa, consegue atrair, ainda no caso da carreira, mas consegue atrair jogadores que vão pra lá, que poderiam vir pro Brasil, que estão indo pros Estados Unidos, né? Enfim, se eles fizeram a mesma coisa com o futsal, mas vai ser aquela coisa, no começo eles não vão querer empate, americano não gosta de empate, vão inventar pênalti. Mas, é uma... se pegaram o gosto da americana, a chance de virar algo maior é muito grande. Não, não, com certeza, né? Estamos na expectativa, se não me engano, vai... O futsal entra, né? Nos próximos Jogos da Juventude, né? Que é o primeiro passo pra entrar nas Olimpíadas, né? Então, a gente está numa expectativa agora boa. Realmente, da confederação se acertar, acertar quem é o presidente, acertar os patrocinadores, que é o que está faltando. Não houve uma preparação adequada pra essa seleção brasileira. O que 2008... Sabe o que me entristece? A alegria é que está acabando o programa, eu não queria mais falar, né? Eu sou profissional, trabalho só por profissionalismo. Brincadeira, mas assim, é que você está falando do futsal, que é o seu esporte. Se a gente tivesse convidado aqui alguém do esporte que eu tenho preferência, assim, pra assistir mão na nuca, não praticasse passivamente, que é o basquete. Podia falar do vôlei, podia falar do polo aquático, podia falar do badminton. A federação é um lixo. A organização é patética. Patética, patética. Enfim, assim, a gente não tem o dinheiro pra competir com a gringa engaiada. Mas a gente consegue fazer tabela, gente. Eu jogava botão com a minha irmã, ela era péssima, perdia sempre, embora ela minta na Rádio Estadão, não diga que ela ganhava de mim. Mas a gente conseguia fazer tabela. Nós tivemos ontem o Flamengo e o Palmeiras jogando, sem Guerreiro e sem Gabriel Jesus, isso é tabela. Não tem nada a ver com dinheiro, com nada. Fora a roubalheira que tem, o Neygon não consegue fazer tabela, que é o básico do básico. Nada vai competir com futebol de campo. Então não marca jogo, não é futebol de campo. O futsal conseguiu fazer o horário nobre da segunda-feira, aí tiraram da segunda-feira porque veio futebol de campo. Enfim, não é tão difícil, assim, algumas coisas são difíceis, dinheiro, crise é mundial, é brasileira, não vai achar empresa pra pagar um milhão. Mas fazer tabela, gente, trazer o parceiro, é boa vontade, assim. E por ter jogado futebol de salão na minha infância e gostar de futebol de salão, eu fico mais indignado. Mas esporte que eu não gosto, tipo vôlei, eu não tenho nenhum prazer em ver vôlei, enfim. Eu acho, não sou homofóbico, mas não gosto de vôlei. Tô brincando, tá? É só uma piada. Mas é... E qualquer esporte é muito mal feito. A organização, né? O vôlei mesmo, o Brasil ganha tudo no vôlei, que eu brinquei agora. Quantas denúncias teve da CBV agora, com a hora e graça. Judô, tênis, agora tem uma denúncia enorme contra o tênis. Nossa CBF, nosso Marco Pau da Noura, nosso Richard Giro, que não pode viajar pra fora do país. É uma vergonha isso, que é muito triste pro esporte. A gente tá falando do esporte, mas se estivesse falando de política, a gente ia cair no mesmo mundo. Eu desejo sorte, por isso que estamos chegando na reta final do programa, pra carreira dele, pro futsal do Corinthians, enfim. Que o futsal, não só do Corinthians como um todo, se reerga, porque foi uma vergonha perder pro Irã. O Brasil, que é tão superior nesse esporte, que pegava a Copa do Mundo pra 54 brasileiros, Espanha tinha 10 brasileiros, Itália 15 brasileiros, a Rússia 70 brasileiros, e o Brasil perder pro Irã é uma piada, né? Nada de xenofobia, né? A questão de você reconhecer o esporte que você é bom, se perdesse no Irã no levantamento de peso, vai lá, agora no futebol de salão não tem o menor sentido, enfim. Agora a aceitação do corintiano pro futsal tem sido muito grande. Tradicionalmente o basquete sempre foi o segundo esporte do Corinthians desde os anos 60, foi campeão depois com o Alckes Smith, e o Remo, que tá no distintivo, no escuro, tem a história. Mas de uma década pra cá, pelo menos, o futsal tem atreído o brunte público, tem sido o segundo esporte, vamos dizer assim, do corintiano, junto com a natação, que também tem dado bastante alegria pra Fiel. E espero que vocês consigam agora, sem essa pressão, esse dinheiro externo, façam um trabalho mesmo de corintiano ali sofrido, na raça, e que trai resultados. Obrigado de novo pela sua presença. Eu só tenho a agradecer a todos, muito obrigado pelo convite, adorei estar aqui, dei muita risada. Fantástico, o clima daqui é fantástico. A parte é educadora. Não me incomoda ser convidado outras vezes aqui pra vir dar risada, liberar um pouco de endorfina no corpo. O problema é que você tem que vir com a cara do dia, você tem que pagar a parte difícil, né? Essa foi a melhor parte, ele gostou. Antes de finalizar, Portela, temos alguma mensagem rápida aí dos nossos amigos ouvintes? Amigos eu falo porque são cínicos e hipócritas, não conheço ninguém. Pode falar aí. Pelo Facebook temos o Thiago Alves, as contas são simples, vencer o Santo e o América, e entrar no G6. Essa rodada está favorável para que isso aconteça. E temos o Ayrton Dorival, todo mundo está ultrapassando a gente. Desse jeito, nem sexta vaga. Tá certo, gente. Eu agradeço rapidamente Xampu, Ricardo Dias, Panetone que tem vinho. Tá nóis. Jade Furacão, Portela, Marcos Evaldi Filho Floriano e todo o grande elenco da ONG. A nossa coordenadora, porque chegou ao fim mais uma edição do Timão Universitário. É um programa feito por alunos da Universidade de Guarulhos em parceria com o Web Rádio Curingão. Na técnica, Marcos Evaldi Filho Floriano, com a barbinha cada dia mais grisalha. Olha que coisa linda. Na pauta, edição, reportagem, Jade Furacão Gimenez, Daniele Panetone Baduco, David Xampu Xavier, Caio Nota da Esportela. A coordenação do curso é dela, Flávia Delgado, que me proibiu de falar que o nome dela é Flávia Daniela Delgado. A apresentação é minha, Vitor Guedes e dele, o froníssimo Ricardo Dias. Segunda-feira que vem tem mais. Até lá e vai Corinthians. E fique agora com o Domingão falando. Qual é o nome do programa mesmo? Voz Mosqueteira com Grande Domingos. Um abraço e vai Corinthians. Você ouviu Timão Universitário, um programa da nação corintiana na Universidade Guarulhos. O programa é uma parceria com a Web Rádio Coringão, Rádio NG e portal Leajá Online. Acompanhe esse e outros programas pelo canal youtube.com barra blog do Vitão. Até o próximo vídeo.